E bem-vindos à terceira semana do nosso programa académico virtual Desenvolver estratégias locais para combater o extremismo violento em África. Eu sou a Anuar Bocard, professor de contra-terrorismo e eu vou ser o moderador desta sessão de hoje que é sobre a implementação de um plano de ação local para... Na última semana nós falamos sobre os principais princípios para elaborar planos de ação locais contra o CEV. Explicamos depois o processo prático de concessão de um plano de ação local. E também falamos sobre alguns dos desafios. Para pôr em prática os planos de ação contra o CEV. Eles são ou devem ser holísticos e adaptáveis. Falamos também sobre as lições aprendidas e sobre os processos de desenvolvimento para os planos de ação locais de CEV. Hoje vamos falar sobre a implementação de um plano de ação local para combater o extremismo violento. A implementação necessita de coordenação entre várias agências governamentais e organizações não governamentais. Os papéis têm que ser designados, as responsabilidades têm que ser designadas. E temos objetivos e os mecanismos para coordenar as atividades a desenvolver. Determinados papéis são definidos por legislação. Os papéis e as responsabilidades, por vezes, são claramente definidas, mas há estruturas de coordenação que incluem comitês de coordenação que supervisionam a implementação. Esse organismo, referido também como rede de prevenção para os planos locais, é composto por representantes, vários representantes e partes interessadas. E chama-se de redes de prevenção locais, que criam um plano de ação e os planos e atividades... A estratégia de implementação para cada atividade pode conter indicadores-chave de desempenho e métodos de verificação. Todas as atividades devem também ser integralmente financiadas. Mesmo que os recursos sejam escassos, os planos de ação locais devem ser integrados, tanto quanto possível, nos recursos financeiros existentes. e há outras opções de financiamento. A Patrícia vai falar sobre isso. No final, seja qual for o modelo do plano de ação, tem que ter flexibilidade. O documento deve também reconhecer a natureza mutável do panorama da segurança e fornecer aos ministérios e agências relevantes os recursos necessários para se adaptarem e reagirem em conformidade. É, portanto, crítico rever e atualizar os planos de ação locais para incorporar as lições aprendidas, mudanças no contexto e quaisquer mudanças nas estruturas de coordenação ou planos de implementação. Então, as questões que se colocam é como é que são definidas as responsabilidades para nos ajudar a explicar os mecanismos de financiamento para os planos de ação local e para falar sobre os desafios. Temos três panelistas distintas connosco hoje. A senhora Patrícia Cosby, ela é especialista em combate ao extremismo violento e tem trabalhado com governos e com sociedade civil para elaborar programas, estratégias, planos de ação para tratar das questões subjacentes. Ela esteve no Instituto for Strategic Dialogues e liderou a expansão da rede de cidades fortes na África Oriental e facilitou o intercâmbio de aprendizagem e defendeu a inclusão dos governos locais no desenvolvimento de políticas de segurança. Foi responsável também por apoiar vários governos do condado no Quênia. E temos a Kami Okeniodo, que é a diretora executiva da Rule of Law Empowerment Initiative, Iniciativa de Empoderamento do Estado de Direito. que também é chamada de Partners West Africa e ela é membro do Conselho de Governação da Segurança na Nigéria e trabalha para várias organizações de segurança nos setores de justiça e segurança. E, finalmente, nós temos a senhora Imana Belhadi e ela trabalha para Search for Common Ground, diretora de programas, agora é diretora de país e ela está à frente da parte da estratégia e ela faz a implementação de várias carteiras de projetos e trabalha com vários processos com a participação ativa de cidadãos e ela tem trabalhado para transformar a questão do extremismo violento. É especialista também em juventude, gênero e desenvolvimento local e desempenhou vários cargos de tomada de decisão na administração. Foi a chefe de gabinete de cooperação internacional, diretora de informação e documentação e também foi diretora do Observatório Nacional de Juventude e também foi subprefeita da cidade de Tunis. E vamos, então, começar o nosso debate. Vamos começar pela Patrícia. Patrícia, os governos podem ser muito bons a elaborar documentos, mas a implementação normalmente é algo problemático, muitas vezes é complexa. Com base na sua experiência, pode explicar aos participantes qual é o processo a seguir para lançar um plano de ação local e quais são os desafios que se apresentam. Obrigada, Anuari. Em primeiro lugar, muito obrigada por me convidarem para este workshop. Eu fico satisfeita de ver tanta gente interessada na elaboração de planos de ação locais. Então, o trabalho que temos feito tem feito um trabalho muito dedicado e a implementação de um plano de ação, como o Anuari disse, é o elemento mais difícil deste processo em termos de planos de ação local, LAPs em inglês. E quanto às ações, elas podem ser muito sensíveis, polarizadoras, complexas. Por isso, ter as comunidades e o governo a participar no conteúdo é absolutamente crítico. Há alguns espaços nos quais trabalhamos para fazer um evento formal. Há representantes locais de alto nível, governador, o prefeito, o presidente da Câmara Municipal e também autoridades do setor da segurança e a comunidade, claro. Mas isso nunca vai suficientemente longe. Há muitos membros da comunidade que não se sentem à vontade em intervir. Há os implementadores e com isso eu quero dizer as autoridades governamentais, líderes do setor privado e, por vezes, também chefes de comunidade. Por vezes, é necessário um processo de sensibilização e divulgação. E também tivemos que levar em conta medidas de imputabilidade, isto é, de responsabilização. Alguns dos desafios encontrados tiveram a ver com as partes interessadas. Muitas vezes não se pode incluir tantas partes interessadas nesse primeiro período. Então, há muitas pessoas que vão sentir-se deixadas de lado. É importante incluir o maior número possível de pessoas. Por exemplo, no Quênia, os chamados planos de ação de segunda geração teve o envolvimento de várias partes interessadas, mas depois não houve ações de seguimento para a implementação. Muitas pessoas sentiram-se alienadas. Houve, então, esse conflito entre os implementadores e a comunidade. Há também a limitação de recursos e vou falar mais sobre isso. e os prazos e os recursos financeiros são importantes. Há formas de integrar os planos locais, os planos de ação local. Há também um grupo de paz e segurança que pode mobilizar os grupos e também a nível de condado podem ser desenvolvidas ações. Vimos implementadores locais e autoridades que colocaram o plano de ação local na agenda de responsabilidades. Há uma falta de compreensão sobre o que é um CEV ou o combate ao extremismo. E muitas vezes as pessoas confundem, acham que há uma coisa estigmatizadora, creem que tem sempre a ver com terrorismo. Então, esse documento é um documento que tem que sair da sociedade inteira, não apenas da polícia e de outras autoridades. E também é necessária a confiança. Muitas comunidades têm problemas com essa parte da confiança. Há lançamentos de planos de ação local que foram feitas no meu caso. e foi mais fácil ter uma linha de base. E depois, finalmente, em torno da responsabilização. Os mecanismos para isso têm que ser claros e comunicados desde o início, tanto para os beneficiários do plano, mas também aqueles que vão fazer a implementação. o exemplo do Quênia são os fóruns de engajamento da comunidade, que é um subsetor dos CAPS. Esses fóruns eram manejados pelos comissários do condado, envolvia sociedade civil, e isso comunicava sobre o progresso do plano e concordavam quanto ao caminho para frente. Mas muitas vezes isso não funcionava, mas uma das formas em que mitigávamos esse problema era definir as responsabilidades de todos os membros do procedimento. Assim, havia um raciocínio que explicava o papel de cada integrante. Quando falava-se das autoridades do governo, nós integravamos todos eles conforme papéis definidos. Por exemplo, o comissário do condado, se ele delegava suas responsabilidades a um dos seus assessores, essa autoridade tinha que ser analisado, tinha que ser avaliado o seu trabalho para que houvesse um mecanismo de prestação de contas. Outro exemplo é no setor de saúde. Tinha alguns cartões de score para avaliar o progresso. Isso podia ser replicado em outras áreas. para que houvesse métodos de prestação de contas e todos soubessem a sua responsabilidade e o seu papel. Muito obrigado de novo essa ênfase sobre a importância de ter representantes de todos os dos partos interessados ao longo do processo. O governo local, a comunidade mais ampla, a mídia, a mídia, a CVE, é um tópico muito sensível, então temos que demonstrar que as políticas estão a promover a coesão social e não estigmatizar nenhum grupo específico. Agora, como somos coautores dessa caixa de ferramentas, como que você opera, se não põe em operação essas funções? precisamente há limitações quanto a essa caixa de ferramentas. Eu acho que é uma excelente ferramenta, mas vamos à experiência do Quênia, que é bastante singular, porque há um mandato nacional para criar esses planos de ação local e encorajo as pessoas a verem as maneiras, em vez de criar um só documento para trabalhar juntos com as estruturas já existentes para ver como melhor incorporar esses planos em suas estruturas existentes. Falamos mais amplamente sobre os desafios. Esses desafios são muito relevantes em outros países, não só o Quênia. Muitos desses desafios quanto à operacionalização são muito amplos. precisam ser incorporados nos planos estratégicos. Há muito engajamento por parte de muitas partes interessadas, mas muitas vezes não tinham ações bem definidas nesses planos. Uma das maneiras que em Mombasa, por exemplo, onde isso foi abordado, foi o desenvolvimento desses planos que levavam em conta essas ideias estratégicas para um caminho bastante pragmático. E o caso na segunda e terceira geração desses planos de ação é que havia uma lista de coisas para fazer em termos de sustentabilidade e uma lista de ações a serem realizadas e vinculadas a processos e orçamentos, prioridades para ajudar a integrar esses trabalhos. muitas vezes esses documentos não são implementáveis, mas os planos de trabalho ajudam. Em certos condados nós vimos que assim os planos eram mais viáveis e que os documentos atendiam a outros problemas. Eu falei já um pouco sobre a falta de engajamento com certos interessados da comunidade, tanto no processo de elaboração como lançamento para implementar direito precisa envolver todos os interessados, não só as autoridades do governo, mas sociedade civil, os membros da comunidade para ter o entendimento total do plano de ação. Vemos o exemplo do Quênia, onde há extensão, trabalho de extensão com a comunidade para envolver a todos desejo político por parte das autoridades governamentais, é muito importante, no caso do Quênia, os CAPs recebidos pelos governadores, os documentos de antiterrorismo, muitas vezes as autoridades se distanciavam de responsabilidade, vendo isso como um caso de polícia, seja das autoridades de segurança, nós ajudamos a mitigar esse problema através de um programa de advocacia para demonstrar por que os planos de ação local iam além do fenômeno simplesmente de segurança, que afetava, por exemplo, o setor de turismo e isso unia as autoridades por trás de decisões. Também faltam estruturas de políticas, onde falta uma estratégia nacional para a implementação. Como no Quênia havia um mandato nacional para que tivesse um plano, muitas vezes não havia o mandato para que houvesse uma legislação local para sua implementação, muitas vezes esses documentos eram separados do que passava nos governos locais. Isso foi abordado em certos condados a nível local, onde incluíam CEV e implementavam esses programas de maneira eficaz. atividades de CEV que são implementadas através de medidas policiais, acesso à justiça e mecanismos anticorrupção e políticas socioeconômicas inclusivas e educacionais. Há ambientes também criados que são conduzivos à implementação desses planos. Eu já mencionei a falta de integração para esses processos no Quênia. Houve esse problema também até no Canadá, no meu país. Há toda uma pletora de estruturas, de políticas que envolvem as mesmas pessoas através de cidades e condados, onde há muitos que trabalham com várias comunidades, fóruns, grupos de trabalho, as mesmas pessoas, e isso obstrui a realização de programas. Em vez de criar todo um fórum novo, a referência, os exemplos, temos que usar os exemplos do que já funcionou no passado e mobilizar esses mesmos atores para abordar, nesse caso, o problema do CEV, especialmente na abordagem à implementação de CEV. Em muitos casos, há limites ao engajamento e precisamos, e nos planos de ação local, que são escritos por consultores internacionais. Algumas das maneiras para abordar esse problema. é voltar aos planos de ação local, rever os conteúdos, rever e atualizar para ver como podemos ajustar e, desde o início, verificar que quem está a trabalhar com esses programas, que sejam locais, entendem os problemas locais e que envolvam o maior número possível de partes interessadas. Medidas de prestação de contas, muitas vezes, não foram seguidos, não foram respeitados. Se tiver medidas de prestação de contas instituídas, tenha certeza que esses são integrados e que as pessoas são responsabilizadas. Sim, isso é absolutamente necessário para que as medidas funcionem e cada ação num plano de trabalho seja alocado para uma definida pessoa. Vinculado a essa questão de prestação de contas é a falta de monitoria. A maioria dos planos que eu avaliei, muitas vezes, as pessoas se distanciam desses processos, mas é fácil criar estruturas de monitoria. precisa se lembrar quem está a coletar os dados. No condado de Mesildo, eles criaram uma maneira fantástica de coleta de dados e produção de relatórios sobre os seus processos, sobre o seu progresso. E precisamos de pessoas definidas que façam isso, que pessoas com acesso à internet para entrar os dados. Um dos nossos parceiros forneceu o seu espaço, seu escritório para esse propósito. E isso é um processo importante e podemos utilizar também as lições aprendidas para esses planos de ação. Muito obrigado, excelente. A importância de integrar os planos nas estruturas assistentes e integrar as partes interessadas ao ponto possível é muito importante. Eu gostei dessa ideia de criar esse plano de trabalho anual e que deveria ter, como você diz, as metas pontuais que são alcançáveis e que todas as atividades deveriam ser viáveis, implementáveis. É melhor listar, em vez de uma grande lista de metas, uma lista menor, mais breve daquilo que sim que seja viável e implementável a nível dos planos de ação local. Isso me leva à pergunta final, se você pode demonstrar algumas das lições chaves aprendidas, inclusive financiamento para a implementação eficaz dos planos de ação local. sim, com certeza, eu começaria a falar sobre o desafio de prioridades em competição, tanto por parte dos doadores como as autoridades locais. O trabalho de CV é muito dependente de doadores que têm as suas próprias prioridades, as suas próprias estratégias e todas as autoridades eleitas também têm as suas próprias estratégias, prioridades e às vezes esses projetos estão contraditórios e ou em certos casos descobrimos que os programas governamentais estavam a fazer uma ação com base no plano de ação local, mas isso não estava a ser gravado porque as coisas estavam a acontecer separadamente ao invés de serem coordenados, as formas de superar esse problema é coordenar melhor entre os doadores e as autoridades, mas fazer um lobby forte para que haja uma coordenação e que não haja uma duplicação de trabalhos e a nível da comunidade garantir que os projetos fossem alinhados com as prioridades locais e estruturados de maneira que fizesse sentido. Há também ações de advocacia em torno da integração do CVE em importantes carteiras de projetos como educação, etc. No caso de ESEOLO foi considerado o orçamento do governo e também vários elementos dos planos de ação locais e alinharam então as prioridades e havia falta de financiamento esse é o desafio maior sempre especialmente porque as autoridades têm outras prioridades e eles não veem que têm que investir em CVE quando há outras coisas mais importantes a tratar e mas eles têm que entender que CVE diz respeito a toda a sociedade no seu conjunto e por isso se implementa essas coisas falou-se de vários mecanismos de financiamento e o mais importante sem dúvida é maximizar as redes de recursos em vez de criar toda uma nova estrutura um novo fórum ver como integrar o CVE nos mandatos que já existem dentro da comunidade mas também ver se vários governos podem ser responsáveis por determinada ação inclusive o orçamento alguma uma das coisas que fizemos foi angariação de fundos em vez de por exemplo alugar um hotel e fazer pagar por caterings muito caros usar centros de educação espaços que podem ser proporcionados e isso tem que ser feito através de lobbying e muitas vezes os governos têm instalações onde fazem catering proporcionam então as refeições e ou também o apoio dos meios de comunicação e tem que se procurar os média em vários locais há plataformas de redes sociais durante este período de covid isso foi muito utilizado porque é mais fácil as pessoas interessarem-se pelas coisas através dessas plataformas como usar o skype zoom etc e whatsapp e as comunidades locais utilizam muito o whatsapp na coordenação das atividades e tem essas reuniões no whatsapp há redes também da cav se há essas redes para juventude ou outros grupos podemos explorar isso é uma forma de chegar às pessoas e podem ser alinhadas e trabalhar conjuntamente para trabalhar em coordenação com as autoridades outras coisas é os transportes se pode ser feita organização de autocarros programas de voluntários etc e finalmente eu e também não desistir dos estipendos do governo interno então os orçamentos e fundos que também já possam existir há um protocolo em termos do CEV é importante ver como é que se pode identificar áreas de colaboração para que o plano de ação seja alinhado com o período orçamental há várias formas de fazer isso para as partes interessadas os ciclos orçamentários são muito importantes para isso muitas vezes há financiamento angariado a nível nacional há fundos de devolução que podem ser utilizados e pode ser feito lobby junto dos vários ministérios relevantes para ter acesso a esses fundos identificar os fundos é importante mas também identificar quais são as ações que podem beneficiar desses fundos e determinar quais são os fundos que existem localmente em Nacuro eu tive colegas que trabalharam com comunidades locais ajudaram a abrir contas bancárias e a fazer pedidos de fundos esses lobbies podem encontrar muitas barreiras inclusive é literacia alfabetização e temos que tornar essas ações mais eficazes a nível de condado nós concentramos nos na aprendizagem de ofícios mais comuns como pesca artesanal e artesanato mas também aprendizagem de línguas coisas práticas para que houvesse mais possibilidade de emprego para jovens e finalmente há vários tipos de fundos uma das nossas parceiras organizações parceiras trabalhou com a estação de polícia para obter financiamento nacional dos serviços policiais para reabilitar as instalações de polícia até mesmo modernizar as instalações novas casas de banho etc e isso é baseado na confiança que é formada entre as comunidades locais e a polícia e nesses postos de polícia em Canuma uma das nossas parceiras convenceu a polícia a patrocinar e pagar para serem pintados murais sobre a covid no posto de polícia e isso ocupou também vários jovens vulneráveis quanto ao setor privado o desafio o desafio nesse aspecto é que não fazem eles não vêm a ser a ver esse tipo de ação como uma prioridade e há várias partes interessadas que precisam de ser esclarecidas sobre como isso poderá ter impacto sobre os seus próprios negócios então é importante ter os fóruns de natureza empresarial etc Há vários donos de empresas que proporcionaram estágios para jovens e essas pessoas depois foram contratadas por organizações locais e esses jovens vulneráveis poderão assim ser canalizados para micro empresas etc e as atividades de paz e diálogo também foram importantes o financiamento dos doadores eu não vou falar muito sobre isso todos sabem de onde vêm os fundos mas há necessidade de fazer uma coordenação porque senão há toda uma perda de eficiência muito obrigado novamente a importância desses planos de ação locais e os recursos devem ser captados o mais possível por várias fontes para serem utilizados localmente a importância do setor privado e também o acesso aos doadores e os lobbies agora isso leva-me agora a Imen a Tunísia fez um progresso significativo ao prevenir atentados terroristas como aconteceu em 2016 num resort turístico como parte de uma abordagem de vários planos fez-se esse progresso há também uma comissão nacional de luta contra o terrorismo uma estratégia nacional contra o terrorismo há vários pontos comuns e há pioneiros que trabalharam no CAV na Tunísia e com uma abordagem importante da integração de comunidades locais instituições públicas ministérios que coordenaram pode descrever-nos a experiência da Tunísia ao fazer localização isto é ao aplicar localmente os planos de ação e como foram definidas as prioridades locais e por favor muito obrigado Anuar e obrigada a Patrícia também ao escutá-lo e ao escutar os vários intervenientes eu vejo cada vez mais a semelhança da nossa realidade e da nossa batalha e da nossa missão apesar das especificidades locais como disse a Tunísia passou muito por extremismo violento por um longo período digamos de estabilidade de segurança tivemos vários atentados e tivemos que pôr em ação elaborar uma estratégia nacional de luta contra o extremismo violento através da Comissão Nacional contra o extremismo violento a abordagem na Tunísia é um pouco diferente porque após a implementação dessa estratégia nacional houve a elaboração de um plano de ação setorial através dos vários ministérios que tiveram em consideração as administrações e representações dos ministérios a nível regional e local e os planos de ação locais é diferente são iniciativas vindas da sociedade civil iniciativas de reforço da resiliência da comunidade local iniciativas de ação colaborativa dos cidadãos com uma abordagem holística em colaboração claro com os departamentos e os representantes do governo à escala local e regional é o caso da search for common ground que depois a cada regime ditatorial em 2011 pode sustentar ou lidar com a fragilidade o som obrigada as minhas desculpas a Tunísia esforça-se por construir uma paz durável para as próximas gerações e tem as ferramentas necessárias para ter as soluções a search for common ground e os seus programas pretendem formar essa resiliência para fazer face ao extremismo violento com base em quatro pilares o primeiro é aumentar a participação dos cidadãos para a governação local e nacional esse pilar esse objetivo foi conseguido através do apoio e o reforço da confiança entre as forças de segurança e a sociedade civil e os cidadãos principalmente os jovens através de uma reforma do setor de segurança mais eficácia mais transparência nesse setor há um grande projeto nacional que é a polícia de proximidade o search for common ground faz parte desse grupo de diálogo comunitário para inserir esse diálogo com as forças de segurança os médias locais e os vários atores locais outro meio é o engajamento e a participação maior das pessoas na vida pública e a participação dos cidadãos graças a iniciativas dos cidadãos e dos jovens a sua participação nas eleições os diferentes processos de eleição e sobretudo a coordenação dos jovens com as autoridades eleitas locais essa foi uma coisa que aconteceu a nível local e os quatro políticos e democráticos em reforçando a participação dos jovens e lá eu citaria o projeto I'm the President que foi uma simulação de eleição de um presidente e que é simulação de processos eleitorais para presidente esse processo demonstrou que a possibilidade de criar novas lideranças e criar mais confiança criar uma maior confiança entre os jovens outro pilar tem a ver com a transformação de violência violenta em vários setores especialmente nos presídios a administração dos presídios o sistema de presídios é outro setor em que podemos fazer reformas a melhoria da questão dos direitos civis e integrar a sociedade civil no processo é outra área outro setor portanto em que implementamos um programa de quatro anos em que tivemos vários projetos de fortalecimento de capacidade para que tenhamos a resiliência também temos programas para evitar que os jovens se envolvessem em extremismo violento através de mecanismos fortalecimento de mecanismos e medidas para ajudar aqueles que estão com problemas com a lei a doenésia temos leis antidrogas e as punições são muito severas e muitos jovens estão envolvidos com a lei e muitos são facilmente vítimas de recrutadores nessa área e é difícil muitas vezes atingir os grupos vulneráveis durante a crise e durante a pandemia isso tem sido um problema acesso a esses grupos estamos a nos esforçar para abordar essas pessoas que representam 30% daqueles 30% dos jovens que são negados acesso aos diversos programas do Estado esses representam grupos vulneráveis durante a crise de Covid temos esse terceiro pilar que é a promoção de institucionalização da educação via a criação de programas de educação e paz que foi realizado através do Ministério da Educação esse projeto trabalha com jovens e nas escolas públicas eu vou depois apresentar esse programa em maior detalhe a nossa abordagem quanto a implementação dos programas tem sido a detecção de campeões nos departamentos governamentais entre as autoridades eleitas encontrando esses campeões que talvez sejam jovens marginalizados mas que no futuro serão campeões de liderança para os outros redes de trabalho entre as pessoas a nível local criaram espaços de confiança para diálogo em que os jovens e as comunidades podem ter um diálogo num espaço seguro podemos também ir aos lares para discutir essas questões com jovens também monitoria avaliação de todas as associações em parceria com as autoridades locais e as associações locais os meios de comunicação e os nossos campeões é isso que estamos a fazer na Tunísia para combater o extremismo bem a Tunísia então não tem um plano de ação local mas tem estratégias nacionais que foram traduzidos digamos em programas locais e parte do pilar inicial foi prevenção em colaboração com instituições locais municípios isso me leva a segunda pergunta com base em sua experiência e a abordagem participatória com comunidades locais você pode partilhar alguns desafios quanto a implementação desses projetos de CEV com base nas comunidades isso começa com o contexto local na Tunísia o que temos experienciado nos últimos anos passamos por uma transição democrática passamos por uma crise econômica várias crises de solução do parlamento e nos últimos dias a dissolução do tribunal supremo esse é o contexto representam estes riscos graves porque mencionam essas questões isso só pode aumentar o recrutamento dos jovens por parte de grupos extremistas violentos a falta de direitos deixam os jovens sem poder sem recursos e isso continua ao longo do tempo e cria uma situação de exclusão social e exclusão econômica dos jovens e cria um clima que encoraja o recrutamento dos jovens por parte desses grupos volta os combatentes do exterior no país a a deprivação econômica desigualdade entre as várias regiões do país tudo isso contribui a diversos desafios a nível local e cria obstáculos a implementação de um plano local a iniciativas obstáculos e iniciativas para combater ao extremismo violento a falta de coordenação entre o nível nacional e local no sentido de autoridades locais a falta de coordenação entre os diversos ministros ministérios e o nível local todo mundo está a trabalhar no contexto de seu próprio setor como formação de silos há muita duplicação de iniciativas e ações perdemos nesse sentido muito financiamento a falta de acesso a informação quando as medidas por parte do governo temos uma falta de capacitação dos atores locais e muito muito que desejar nesse sentido ao combater essas ameaças uma falta de comunicação entre os atores locais falta de confiança entre os cidadãos especialmente entre os jovens e as autoridades públicas portanto muito tempo muita oportunidade para recriar a confiança e erguer as 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 fundações de uma sociedade com base na confiança falta de aceitação também das ferramentas criadas pela sociedade civil falta de identificação e representação dos parceiros isso piora com a não aceitação das iniciativas por parte da sociedade a identificação de campeões locais isso é uma boa medida isso é aceito por diversos atores pressões financeiras é outra questão comunidades vulneráveis problemas problemas de infraestrutura e todas essas questões falta de confiança eu já mencionei mas vale repetir é um grande desafio falta de espaços asseguros para diálogo a nível local falta de estima para os governos para executar iniciativas locais há conflitos entre as gerações que está piorando e isso tudo torna agrava essa falta de confiança esse discurso que é cheio de ódio continua a causar fraturas nas comunidades conflitos que estão a a surgir cada vez mais ao longo de décadas é muito se tornar muito mais difícil assegurar o envolvimento das comunidades para assegurar que os jovens sejam recrutados são esses alguns desafios obrigado por falar desses problemas essas crises para nos dar uma ideia do que complica e que agrava a violência extremista as barreiras que a colaboração entre o governo e os atores locais e você frisou vários outros problemas que impedem a capacitação finalmente a última pergunta seria se por favor ser em breve se puder partilhar com os conosco a questão sobre financiamento e as lições aprendidas as principais lições aprendidas quanto ao financiamento graças aos doadores e a colaboração internacional conseguimos ter acesso a financiamento e também permitimos que os ministérios tivessem acesso a financiamento internacional a todo um grupo que financia essas iniciativas e vendo a urgência dessas necessidades inclusive currículo de paz que é financiado por parte da comunidade internacional o diálogo entre as comunidades e as iniciativas dos jovens são financiadas pelo financiamento internacional e a cooperação internacional e há também a inovação há muito quanto à inovação no financiamento sobretudo pelas associações locais que são obrigadas a gerir as suas finanças com uma eficiência exemplar eles inovam através da utilização de novas tecnologias que diminuem o custo dos financiamentos e o custo das necessidades eu diria que sempre deve ser utilizado o que já existe dentro da comunidade pode ser uma fazenda da família de um participante um café público tentamos reduzir os custos mas para as ações que necessitam do dinheiro e do investimento tentamos coordenar entre os vários intervenientes e procurar financiamento mesmo pequeno para coordenarmos com os vários grupos locais mesmo com pouco dinheiro com a responsabilidade social ajuda-nos o essencial é desenvolver essa relação de confiança com os financiadores com a sociedade com o setor privado e com os cidadãos e há recomendações também em matéria de colaboração e coordenação entre os financiadores para não duplicar as iniciativas e não se perderem fundos a nível local e os intervenientes a nível local também devem reduzir ao mínimo os custos para citar o exemplo entre as forças de segurança uma iniciativa cidadã dos jovens de instaurar um diálogo comunitário entre as forças de segurança e o grupo para prevenir a violência e a e a violência entre os jovens e as forças de segurança as forças de segurança têm que ter os meios e esses jovens a oferecer-lhes um espaço de diálogo para iniciar esse diálogo levou a uma forte colaboração que não exigiu muitos fundos os fundos foram mínimos mas muita energia e muito investimento no plano humano excelente ótimo trabalho ao descrever a experiência da Tunísia nesta abordagem em que a sua organização tem participado e falou sobre como se faz a integração das várias partes interessadas a nível local com as várias instituições o setor privado doadores sociedade civil e a confiança 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 é muito importante agora passamos a Cami que nos vai falar sobre a experiência da Nigéria a Nigéria faz parte de um grupo de países africanos que tem uma estratégia que engloba também várias estratégias de ser EV com base na sua longa experiência do Estado de Borno pode falar sobre como foi desenvolvido este plano de ação local e como está ligado à estratégia de luta contra o extremismo violento obrigado por meterem aqui novamente em primeiro lugar eu gostaria de dizer que o processo para o quadro ou plano de ação começou em 2015 houve uma reunião organizada por Marcy Colme entre 13 e 15 de dezembro de 2015 e foi apoiado por um departamento de juventude para o desenvolvimento nessa altura tivemos representantes de várias autoridades do Estado Borno foi essencialmente dirigido por as doadoras e foi difícil conseguir que os representantes governamentais estivessem na reunião foi preciso muito tempo para nós podermos navegar nesse espaço de segurança entre aspas sendo essa exclusiva responsabilidade do governo federal na área de paz e segurança segurança tínhamos uma atração em que em Borno não queríamos invadir esse espaço do governo e ao mesmo tempo o conselheiro de segurança nacional do Estado começou consultas sobre a estratégia contra o terrorismo para prevenir o extremismo violento então houve vários pontos de vista que o Estado de Borno deveria esperar e que já havia a estratégia nacional e eu lembro-me que houve conversações e um ângulo que a estratégia de Borno trouxe foi o quadro que desenvolveu que aborda questões que são complementares a algumas iniciativas a nível do governo federal houve projetos destinados a criar novos empregos para os jovens e também a criação de um ministério para reassentamento e também houve uma lista concorrente que permitia que o Estado e o governo federal trabalhassem conjuntamente depois do plano de ação ter sido criado houve um pouco de tudo que era originado pelos doadores havia agenda de beneficiários quando os doadores definem o destino dos fundos eu lembro-me que eu lembro-me de um caso em que houve uma mudança de intervenientes e o desenvolvimento do plano de ação para o governo da Nigéria começou nós não nós ficamos imobilizados não íamos para lugar nenhum então usa-se vários atores e várias plataformas mas quando descobrimos que o plano de ação do governo estava a ser organizado tivemos a oportunidade de fazer parte de várias reuniões e conseguimos falar sobre algumas iniciativas ou partes do quadro do plano de ação de Borno se olharmos para esse quadro e o plano nacional de ação há áreas semelhantes uma delas é o objetivo do quadro o que é que se pretende atingir e a abordagem que deve ser integrar toda a sociedade e todo o governo mas o quadro de Borno concentrou-se mais na resiliência da comunidade ao passo que o quadro nacional olhou mais para a segurança e a segurança pública do ponto de vista técnico tradicional em que os principais intervenientes dos setores da segurança e da justiça a coordenação sim em vários os quadros mas coordenação do quadro de Borno foi posto na mesa de conversações com as organizações da sociedade civil o Estado ONGs média e organizações semelhantes e também o que foi alinhado foi aquele processo de vai e vem de resiliência houve esse fator de inglês push and pull uma luta para se chegar a algum lado ao nível do objetivo e desse fator de avanços e retrocessos houve vários efeitos assim essas abordagens e esses fatores de avanço e retrocesso tudo isso teve importância à área da justiça mais enfocada na resiliência então foi interessante também a intervenção do nível local a segunda pergunta como é que foi implementado esse plano e quais são os desafios encontrados ao tentar se implementar o plano de ação do estado de Borno da Nigéria o principal desafio é chegar o que fazer depois das reuniões quanto à implementação mesmo uma vez que os doadores não estivessem interessados foi difícil proceder-se à implementação e também um novo ministério dos três erros que chamam lá e houve uma lista de tarefas a fazer e isso orientou as interventações de todos os doadores subsequentemente mas houve também uma luta quanto apropriação do processo porque não se viu isso como algo que pertencesse à iniciativa do estado do Borno mas sim por outros atores que eles participaram nas reuniões porque lhes foi pedido que estivessem na região aqueles que iam implementar não estavam presentes Marcy Corp tentou dar um seguimento à implementação alguma parte do plano de ação foi desenvolvida como plano anual e algo disso envolveu talvez organizar desafios de futebol por exemplo entre a população de jovens vulneráveis e agentes da polícia para ajudar a aproximá-los e os materiais que foram utilizados para os jogos de futebol tenham insígnias de mensagens de paz e os fundos foram obtidos e as mensagens eram veiculadas também nas línguas locais e as cores dos clubes de futebol das estrelas também das cores das estrelas de futebol também representadas no espectro gráfico e as mulheres também serem vistas como mensageiras de mensagens de paz e chamávamos mesas redondas ou reuniões de mercado com as mulheres elas tenham a função de divulgar essas mensagens de paz para propagá-las e eu deveria dizer que eu acho que uma coisa que foi que não se fez em borno foi não olhar a maneira como o plano de ação da paz e segurança das mulheres estava instituído a nível local e essa lição não foi transferido para o CEV talvez porque pensava-se que CEV quer dizer segurança e a responsabilidade do governo o governo que é responsável pela segurança do Estado pensava-se e quando mudava-se o governo ou do espaço entre sociedade civil com no contexto do Estado tinha eleições no país então o governo em parte mudou-se e quando o governo muda os comissários mudavam os chefes de departamento continuidade foi um desafio a falta de dessa noção de pertencer a algo mas muitos dos meus colegas levaram esse plano de ação ou possuíram esse plano como algo de si mesmo e levaram esse documento para os demais doadores e receberam financiamento para implementar o programa mas foi implementado parte a parte e não como algo íntegro partes foram implementados alguns conscientemente outros não mas ninguém está a ver analisar do ponto de vista estratégico embora não esteja a vê-lo através da ótica de uma estrutura integral como que isso está a alimentar um plano de ação nacional e como estamos a contribuir para implementar um plano de ação nacional essa discussão aqui não está a ser realizada muito obrigado excelente essa contribuição é por isso que esses planos deveriam assegurar essa abordagem e a Patrícia mencionam esses trabalhos anuais e responsabilização no sentido dessas estruturas isso me leva à terceira pergunta levando em conta o tempo os limites do tempo com base em sua experiência se puder falar um pouco sobre as lições aprendidas e as ferramentas que são necessárias para a implementação dessas estratégias na Nigéria eu vou destilar com base no que eu disse no primeiro é que tem que ser doado impulsionado pelos doadores falta de dessa questão de pertenciamento e quando eu estou engajado com os decisores e quem trabalha nesse espaço é quando o doador traz um item você não precisa aceitá-lo você precisa analisar do ponto de vista do seu próprio contexto para ver se aquilo cabe no seu contexto você não simplesmente aceita aquilo aquele projeto mas precisa complementar e ajudá-lo a alcançar o seu objetivo muitas vezes há um desvínculo entre as agendas agendas do país e as unidades federadas federalismo não é uma estrutura tão homogênea é preciso entender como o sistema federativo funciona na Nigéria ao contrário dos Estados Unidos onde foi uma situação pelo qual os estados criaram a união em nosso caso foi a federação foi a união que criou os estados às vezes parecemos uma união outras vezes é um sistema federativo precisamos analisar o contexto para que engajemos o processo e que tenhamos um impacto real sobre a vida das pessoas que é o objetivo de qualquer intervenção a vantagem para grupos como o nosso que existem que trabalham em cima dessas questões que podem garantir que lidemos de maneira correta com os governos com os doadores é muito importante que seguimos esses diálogos à medida que surgem essas oportunidades quando há mudança de governo muitas vezes não há continuidade como garantimos a continuidade nessas agendas as agendas dos partidos políticos por exemplo muitas vezes é partido por partido que rege a agenda muito obrigado são pontos interessantes excelentes e isso nos leva ao final dessa parte da discussão não há um tamanho que cabe a todos e nem todos os países municipalidades estados podem incorporar o mesmo plano há diversas considerações que alimentam os diversos planos e como vocês frisaram esses planos deveriam estar enraizados em esforços multissetoriais liderados pela comunidade e os governos locais e precisa ser financeiramente sustentável por isso que os planos locais deveriam ter objetivos claros e viáveis e que funcionam dentro do contexto de legislação local